A vossa excelência já possui um salário como ministro de estado de 41 mil reais e acumularia mais 29 mil reais nomeando-se para esse conselho. Mas independentemente da legalidade, eu quero questionar aqui a moralidade disso. Num país que vive com tanta miséria, a vossa excelência não acha que é uma contradição ou uma imoralidade acumular o salário de ministro com o de conselheiro do SESC, receber 70 mil reais, fazer parte de 1% mais rico da população com o dinheiro do pagador de imposto mais pobre? E se a Uber sair do Brasil? O problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparam esse espaço, como é no mercado. E eu provoquei o Correio para que se estudasse, porque eu acho que deveria se estudar e montar um aplicativo para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo do Correio para poder trabalhar sem a neura do lucro. Essa proposta foi colocada inclusive na candidatura do PT à Prefeitura de São Paulo em 2020 e foi implementada essa proposta do PT pelo atual prefeito. Chama-se Mobizap. Fracassou miseravelmente. Ninguém nunca nem ouviu falar desse aplicativo. Muito menos um desenvolvido pelos Correios. Declaro aberta a 43ª reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle com a presença do Excelentíssimo Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, o Sr. Luiz Marinho. E vou passar então aqui a palavra ao requerente. Vou passar a palavra ao todo o requerimento 138 de 2023, deputado Kim Kataguiri, pelo prazo de 5 minutos como requerente. Sra. Presidente, Sr. Ministro, seja bem-vindo à Câmara dos Deputados. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer, Sr. Ministro, é em relação à sua autonomeação ao Conselho do SESC. Vossa Excelência já possui um salário como Ministro de Estado de R$ 41 mil e acumularia mais R$ 29 mil nomeando-se para esse Conselho. Eu ingressei com uma ação junto com o vereador Glauco Braido contra esta sua autonomeação. Foi concedida uma liminar. Vossa Excelência foi afastada. Salve engano, essa liminar caiu e ainda aguarda julgamento de mérito esta sua autonomeação. Mas, independentemente da legalidade, eu quero questionar aqui a moralidade disso. Num país que vive com tanta miséria, falo especificamente sobre a cidade de São Paulo, agora nós temos 700 mil miseráveis. Se nós pegássemos apenas o salário, a remuneração que Vossa Excelência deve receber de R$ 29 mil como conselheiro ali do SESC, nós conseguiríamos tirar 50 famílias já da miséria na cidade de São Paulo. Vossa Excelência não acha que é uma contradição ou uma imoralidade acumular o salário de ministro com o de conselheiro do SESC, receber R$ 70 mil, fazer parte de 1% mais rico da população com o dinheiro do pagador de imposto mais pobre? Esse é o meu primeiro questionamento. Meu segundo questionamento, esse sim com relação ao requerimento que fizemos, Vossa Excelência fala bastante sobre a situação precária dos trabalhadores de aplicativos. Coloca sobre a necessidade ou sobre a vontade do ministério de regulamentar essas relações de trabalho, eventualmente até impor a CLT nessas relações, como a Justiça do Trabalho fez recentemente, de tentar impor a CLT para o Uber e para outros aplicativos e outros aplicativos, tanto de transporte individual como de transporte de alimentos. Pois muito bem, uma pesquisa da Datafolha mostrou que 75% dos trabalhadores dos aplicativos não querem ter vínculo empregatício, não querem a CLT nas suas relações de trabalho. Portanto, eu pergunto à Vossa Excelência, se o trabalhador que manifestando a sua vontade não quer ser obrigado a pagar uma parte do seu salário para o governo, que é o que a CLT obriga, se o trabalhador não quer esse modelo defendido por Vossa Excelência e por setores da Justiça do Trabalho, por que impor goela abaixo do trabalhador uma regulamentação que ele não quer? Essa é a pergunta que eu faço. E outro ponto, Vossa Excelência chegou a afirmar que se, caso o Uber saia do Brasil, os correios poderiam substituir a função do Uber. Eu questiono Vossa Excelência e Vossa Excelência tem um respaldo de alguma equipe técnica, de tecnologia da informação, para lhe dar tamanha segurança de que os correios vão poder desenvolver um aplicativo de transporte nacional a ponto de poder concorrer mundialmente com o Uber e substituí-lo no Brasil, caso a empresa vá embora. Porque a gente está falando aqui, senhor ministro, de milhões de empregos. Inclusive, muitas pessoas utilizam o Uber como uma fonte alternativa de renda, para complementar a renda do trabalho do dia a dia, como Vossa Excelência utiliza o SESC, por exemplo, para complementar a sua renda de ministro. Então, eu gostaria de questionar se Vossa Excelência reafirma e mantém essa posição de que os correios poderiam suprir ou substituir o Uber, empregando todos os trabalhadores desse aplicativo, tendo em consciência que os correios hoje não cumprem nem o seu papel atual de fazer as entregas de cartas ou de fazer as entregas de encomendas com diversos e diversos problemas. E aí a gente entra no requerimento que aprovamos, logo antes de Vossa Excelência ingressar no plenário, sobre o ministro Haddad e que tem, de fato, tido diversos problemas na aduana, diversos problemas com os correios na entrega de compras internacionais que têm sido taxadas ilegalmente. Mas esse questionamento eu farei para o ministro Haddad quando ele estiver aqui presente. Para finalizar, Vossa Excelência coloca que o obrigatório não está em debate. E com isso eu fico feliz que não há debate no Ministério do Trabalho, que não haverá proposta enviada a esta casa sobre obrigatoriedade de imposto sindical. Agora, há diversos relatos noticiados pela imprensa, inclusive, e que nós temos comprovantes também, de sindicatos que, para que o trabalhador não pague a contribuição assistencial, a contribuição negocial, fruto de negociação coletiva que Vossa Excelência citou, tem exigido pagamento que vão de R$ 150 a R$ 250, o que evidentemente é ilegal. Você não pode ser obrigado a pagar uma taxa para deixar de pagar a contribuição social. Então eu gostaria de questionar, Vossa Excelência, as ações dos ministérios contra essa ação ilegal. Em relação ao Conselho do SESC, é muito tranquilo. O Ministério do Trabalho tem um assento no Conselho, tem sido sim, historicamente. Nós estamos simplesmente cumprindo o que está determinado desde há muito tempo, se autonomeia ou nomeia alguém. Foi assim quando eu fui ministro lá em 2005, 2007. E foi assim com os demais ministros que passaram. E eu não vi nenhum questionamento dos demais ministros. Portanto, faz parte do processo de representação do Ministério do Trabalho e Emprego no Conselho do SESC para observar e fiscalizar se o SESC está cumprindo as suas obrigações. Em relação ao trabalho precário de aplicativos, se nós estamos propondo forçar a CLT ou não, pode ter um debate que é importante, senhoras e senhores, nossos colegas, nobres colegas, atentar. Quando se pergunta para o trabalhador se ele não quer a CLT, mas, justamente, tem dito que não desejam, gostaria de formar de emprego. Mas, desde que tenha 13º, férias, fundo de garantia, isto é CLT. Então, é importante ter clareza disso. O que os trabalhadores estão desejando? Eles estão desejando o que é a CLT. Mas, por conta de um debate ideológico colocado, historicamente, no último período, especialmente pela grande imprensa, se formou uma ideia que o CLT não quer liberdade. Mas, a liberdade deve ter 10º, férias, fundo de garantia, adicionais, garantias. Isso, quem pode dar essas garantias, neste momento, é a CLT ou o Acordo Coletivo de Trabalho. O que nós propusemos, eu falei várias vezes, a imprensa, essa testemunha, que diz que nós estaríamos buscando, sim, um processo para regulamentar, para a proteção do trabalho, porque não é justo que nós temos muitos trabalhadores, trabalhadores, jovens particulares, sujeito ao trabalho de aplicativo nas grandes cidades, trânsitos estressantes, tendo que trabalhar 14, 16, 17 horas por dia para sobrar alguma coisa para sustentar a sua família. Isso é trabalho quase que análogo à escravidão. É supra-exploração. Portanto, a regulamentação tem que garantir salário mínimo, jornada, para controlar o excesso de jornada, para não ter excesso de jornada, para ter condições de garantir a previdência, a proteção social, porque as pessoas se machucam, se acidentam ou se adoecem e não tem nenhuma proteção hoje, portanto, trazer proteção para esse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras. É disso que se trata. E diz que poderíamos ter, inclusive, um processo que pode ter um mix de alternativas. A empresa e o trabalhador que desejar a CLT pode ter. Se não tem, se o trabalhador não deseja, a empresa não deseja, pode ter outras alternativas que pode, na regulamentação, ter, por exemplo, trabalho autônomo. Mas desde que tenha garantia de previdenciar, desde que tenha garantia para não ter essa jornada, para evitar doença, evitar acidente, até para não colocar em risco também quem está contratando o serviço. Então, é esse conjunto de questão que está colocada. Portanto, aqui não tem nenhum absurdo. O que nós estamos falando é de um ambiente de trabalho seguro, um ambiente de trabalho que seja amigável, que seja acolhedor, que seja decente para o trabalhador. O que nós precisamos discutir, muita vez refletir, as novas tecnologias devem estar a serviço de quem? A serviço de poucos para expropriar, para explorar, para se enriquecer cada vez mais, enquanto o trabalhador trabalha na miséria. Então, esse é o debate que nós devemos fazer. E creio que o parlamento vai fazer esse debate, porque ele vai chegar aqui. O que nós buscamos fazer, um processo de negociação envolvendo as partes. E, infelizmente, não está dando acordo, especialmente com o setor de entregadores, porque as empresas, elas estão muito vorazes nesse processo de enriquecimento, de apropriação da força desse trabalho, que pode se enriquecer cada vez mais, e não estão aceitando as reivindicações de trabalhadores. Porque eu disse, nós vamos fazer um processo tripartite de negociação, e o resultado da negociação nós vamos submeter ao parlamento brasileiro. E, não tendo acordo, o governo pode, sim, formular a proposta para submeter ao parlamento, que é quem vai dar a palavra final. Então, os senhores e senhoras aqui vão ter a possibilidade de ajudar a resolver essa situação. Em relação ao correio, que eu disse o seguinte, a imprensa disse, e se a Uber sair do Brasil? Falei, primeiro que a Uber não vai sair do Brasil, que é o primeiro, é o primeiro, número um da Uber, é o Brasil do seu mercado. Segundo, agora, se caso queira sair, o problema é só da Uber, porque outros concorrentes ocuparam esse espaço, como é no mercado, como é no mercado normal. E eu provoquei o correio para que se estudasse, porque eu acho que deveria se estudar e montar um aplicativo, para colocar de forma mais humana para os trabalhadores que desejassem usar o aplicativo, do correio, para poder trabalhar sem a neura do lucro dos capitalistas, que é o caso que acontece com Uber, com iFood, companhia limitada, tá certo? É esse o debate que nós colocamos. Quero dizer, senhor ministro, que essa proposta de vossa excelência, de ter um aplicativo estatal mais humano, por assim dizer, primeiro que precisa ter equilíbrio econômico-financeiro, né? E um outro ponto é que essa proposta foi colocada, inclusive, na candidatura do PT à Prefeitura de São Paulo em 2020, e foi implementada essa proposta do PT pelo atual prefeito. Chama-se Mobizap. Fracassou miseravelmente, ninguém nunca nem ouviu falar desse aplicativo. Muito menos um desenvolvido pelos correios, né? Que tem tanta má fama de entregas no nosso país, como possui hoje. Um outro ponto que eu quero colocar, senhor ministro, é deixar muito claro o que vossa excelência disse. O ministério tem um histórico de autonomeação em relação à nomeação para o conselho do SESC. Então, o que vossa excelência está dizendo é que, bom, se todo mundo fez no passado, se todo mundo faz, não tem problema nenhum eu me autonomear para um cargo e receber, somando com o meu salário de ministro, 71 mil reais do salário do trabalhador mais pobre, daquele que mais paga imposto proporcionalmente, que paga sobre o consumo. Se todo mundo fez, tudo bem, eu posso fazer também. Outros não foram questionados. Aí, eu preciso alertar a vossa excelência de que isso não é realidade. Eu questionei, mesmo quando não tinha mandato, a época do governo Temer. Ministros que se autonomeavam e acumulavam salários desses conselhos e continuei questionando no governo Bolsonaro, continuei questionando no governo Lula agora. Um outro ponto que eu queria até que vossa excelência esclarecesse, né? Você disse que o trabalhador responde que não quer CLT, mas que, na verdade, ele quer CLT, que ele quer todos os benefícios da CLT. Então, eu quero questionar a vossa excelência. A vossa excelência está dizendo que os trabalhadores, ao responder essa pesquisa do Datafolha, eles foram ignorantes, eles não sabiam o que eles estavam falando. Eles, na realidade, não sabiam que eles querem a CLT e responderam que não queriam a CLT por desinformação da grande imprensa. Foi isso que vossa excelência quis dizer? Ou, entendi mal, dois passos para vossa excelência esclarecer. Além disso, eu gostaria de questionar vossa excelência em relação à defesa do saque aniversário, né? Dizendo que o saque aniversário deveria acabar, né? Primeiro, vossa excelência disse que o saque aniversário deveria acabar. Depois, dispor mais uma vez essa opinião, vossa excelência disse que isso aí não está em debate no momento. Então, eu quero entender porque isso é muito importante para o trabalhador brasileiro, né? Vossa excelência defende, então, o saque aniversário, não defende o saque aniversário. Eu, pessoalmente, defendo que o FGTS é o dinheiro do trabalhador e o trabalhador deveria poder utilizar como ele quiser. No mínimo, deveria poder escolher alguma instituição financeira de baixo risco, pode até ser estatal ou pode ser privado, para que renda mais do que rende hoje. É verdade, houve uma correção no governo Temer que aumentou o rendimento do FGTS, mas durante todos os governos petistas era um rendimento que era basicamente um roubo contra o trabalhador, né? Rendia menos do que a inflação, ou seja, o governo ficava com a maior parte dos recursos que era, na realidade, do trabalhador. E quero questionar, vossa excelência, também em relação a uma afirmação que vossa excelência fez, que foi o que foi feito na reforma trabalhista em relação ao item terceirização que vossa excelência citou na sua exposição inicial. Infelizmente, respaldado pelo STF, é o grande responsável pelo que estamos assistindo no trabalho análogo à escravidão. Em grande parte, isso se dá no último elo de terceirização. Eu quero questionar e quero que vossa excelência demonstre em dados a sua afirmação, né? Quais evidências o senhor possui para fazer tal afirmação? Há um levantamento do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que mostra que a maior parte dos trabalhos análogos à escravidão estão relacionados à terceirização? Ou vossa excelência fez uma afirmação leviana para defender um ponto ideológico pessoal? Isso é muito importante, inclusive, para que a gente faça o debate aqui dentro dessa casa em relação à regulamentação de trabalho por aplicativos, por novas tecnologias. Um outro ponto que vossa excelência disse é ser radicalmente contra o uso do FGTS para a compra de veículos, que é uma proposta do setor automobilístico em meio a uma crise que o setor vive e que o governo até agora não conseguiu solucionar. O programa automobilístico do governo foi um grande fracasso que beneficiou os mais ricos, né? O que aconteceu? O governo concedeu um crédito para determinadas montadoras, né, subsidiado para vender carros populares. Quem utilizou esse crédito? Foi o trabalhador? Não. Foram as locadoras de veículos que utilizaram esse crédito para comprar esses veículos com subsídio, além do governo, o que a lei já prevê, para depois revender esse veículo depois de dois, três anos para o trabalhador. Ou seja, no final das contas, a gente tirou dinheiro do mais pobre para passar para grandes locadores de veículos que compraram esses veículos mais baratos. Então, eu quero questionar por que o senhor se opõe a que o trabalhador decida o que fazer com o seu fundo de garantia? Por que, Vossa Excelência, acredita que o Ministério do Trabalho, que o Palácio do Planalto, que o governo federal sabe melhor o que o trabalhador precisa do que o próprio trabalhador? Tendo em vista que uma das primeiras tentativas de programa centralizador do governo Lula, primeiro mandato, foi o Fome Zero, que era ele arranjava comida, logística e entregava no final para o trabalhador. Fracassou. Teve que substituir por um programa liberal que dava o dinheiro direto para o trabalhador decidir as suas prioridades, que foi o Bolsa Família. Então, nessa perspectiva, quero questionar a Vossa Excelência. É importante lembrar que o Fundo de Garantia é constituído na década de 60 em substituição à estabilidade do emprego. Acabaram com a estabilidade? Criaram o fundo. E o fundo constituído de obrigações constitucionais, criação do fundo de investimento para habitação, saneamento e infraestrutura, que favorece, em especial, os trabalhadores de baixa renda. Segundo, a construção de uma poupança individual do trabalhador que ele saca na sua demissão ou em situações estabelecidas na legislação, com doenças graves, enfim. Essa é a constituição do Fundo de Garantia. Portanto, hoje nós temos dois fundos importantes de investimento e infraestrutura para geração de empregos e desenvolvimento dos municípios. Se executar a visão de Vossa, do novo deputado, nós acabaremos com o Fundo de Garantia, tal como ele é, e os municípios e estados ficarão sem alternativa de financiamento para financiar obra de habitação, saneamento e infraestrutura. É disso que se trata. Então, esse debate eu creio que o Parlamento deveria olhar de forma ampla, porque o trabalhador, hoje, o saco-aniversário, está constituindo uma armadilha para o trabalhador e ouça os trabalhadores que foram demitidos e não puderam sacar o seu saldo porque a lei trouxe, além disso, um castigo ao trabalhador que aderisse ao saco-aniversário, que é a proibição por dois anos de sacar o seu saldo, que é dele. O que eu disse é que nós vamos encaminhar, e estou discutindo com a Casa Civil para encaminhar logo, um projeto de lei para corrigir essa deficiência, esse erro inconstitucional estabelecido na lei do governo anterior, que diz que o trabalhador não pode sacar o saldo que é seu. Por exemplo, um trabalhador tem R$ 30 mil de saldo, fez o empréstimo no banco de R$ 10 mil e foi demitido e não pode sacar os R$ 20 mil, que é dele. Essa é a situação hoje, deputado. Isso tem que ser corrigido. E, portanto, quem está se lucopretando com o Fundo de Garantia, hoje, é o sistema financeiro. Através da alienação, através de oferecer de maneira facilitada, vem, o teu dinheiro está aqui, pega, você pode usar, só que ele vai pagar dinheiro do seu próprio, juros do seu próprio dinheiro. Isso é o que está acontecendo hoje no Fundo de Garantia. Portanto, para cumprir a obrigação de investir em habitação, saneamento, infraestrutura, para favorecer trabalhadores de baixa renda, é necessário reorganizar o fundo e fortalecer o fundo. Nós estamos, esse ano, no programa Minha Casa Minha Vida, R$ 100 bilhões do Fundo de Garantia destinado ao programa Minha Casa Minha Vida. Por exemplo, nós vamos destruir isso? É isso que nós vamos fazer? Porque é a proposta do nobre deputado que leva a isso. Então, eu queria deixar muito claro que essa é a minha posição em relação ao Fundo de Garantia. E observando que os trabalhadores, quando é demitido e não pode, fala assim, acaba com isso. São os trabalhadores pedindo. Evidente, tem trabalhadores que pedem, não acabe com o saco aniversário. Mas só que preservará muito mais o seu direito, quando ele é da demissão, para socorrer no momento de pior situação, que é o infortúnio do desemprego, ele teria preservado a sua poupança para ele poder organizar a sua vida, tocar a partir dali, enfim. Então, esse debate do fundo de garantia é muito importante. Creio que o parlamento tem uma grande responsabilidade de refletir sobre esse conjunto de questões. Sr. Ministro, primeiro eu quero reforçar que a Vossa Excelência não respondeu sobre a atuação do Ministério para impedir essa ação ilegal de sindicatos que têm cobrado essa taxa para que os trabalhadores não paguem a contribuição sindical. Acredito que seja função do Ministério fazer essa fiscalização e esse acompanhamento junto ao sindicato em relação a isso. Além disso, eu gostaria de dizer à Vossa Excelência que afirmou, acabou de afirmar que não consta à Vossa Excelência que nenhum sindicato tenha depredado patrimônio ou invadido patrimônio público ou privado. Vale lembrar que em 2017, sim, diversos sindicatos invadiram e destruíram ministérios aqui na Esplanada e inclusive atacaram o Supremo Tribunal Federal porque discordavam de políticas públicas que estavam sendo implementadas pelo governo. Então, sim, todos esses sindicatos que estiveram envolvidos nessas invasões infelizmente depredaram e destruíram patrimônio público em razão de divergência ideológica mas o rigor da lei não foi aplicado a eles. Eu quero questionar a Vossa Excelência em relação a dois pontos. O primeiro ponto é sobre a dívida e a postura do Partido de Vossa Excelência com a Previdência Social, com o FGTS e com os direitos trabalhistas, os demais direitos trabalhistas. O Partido de Vossa Excelência, a maior parte da dívida do Partido de Vossa Excelência é para com a Previdência, 16 milhões de reais. Tem dívidas de impostos também, de 700 mil, tem dívida de FGTS, enfim. Com base nisso, eu queria questionar a Vossa Excelência. Se nem o próprio Partido de Vossa Excelência paga os direitos trabalhistas daqueles que contratam, como é que a Vossa Excelência quer nos fazer acreditar que o seu governo ou que o seu partido defende os trabalhadores? E um outro ponto, o governo anunciou e o senhor comemorou em rede social a reserva de 2% de vagas em concurso público para pessoas trans. Agora, os dados que nós temos da Unesp é que a população trans no Brasil é de 0,69%. Então eu quero questionar a Vossa Excelência como é que o Ministério vai fazer para criar 3 milhões de pessoas trans para ocupar esses cargos aí das reservas que foram criadas e comemoradas aí, não criadas por Vossa Excelência, mas comemoradas e anunciadas por Vossa Excelência. Em relação às dívidas do PT e de outros partidos, que não é só, as autarquias têm que tomar providência e seguramente tomarão, têm tomado. Então eu não me preocupo com isso, não. E o que nós precisamos, estando, é cuidar para que as coisas aconteçam, gerando emprego de qualidade, como nós estamos fazendo, quase 1,4 milhão, chegará a 2 milhões este ano. E anunciando especialmente os projetos de infraestrutura, como é o Minha Casa Minha Vida, como é o PAC-3, 1 trilhão e 700 milhões, disponibilizado para investimento nos próximos anos, para gerar desenvolvimento, crescer a economia, gerar emprego de qualidade. Nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar do ambiente econômico e social do país. Nós precisamos olhar para a agricultura e não somente o agro, a agricultura familiar e ter espaço para os dois. Aqui não tem a posição ideológica contra o agro, como acaba acontecendo, até porque, olha só o pacote de financiamento e recursos relacionado à agricultura do nosso país, tanto do agronegócio quanto da agricultura familiar, através das políticas públicas, para gerar emprego de qualidade e crescer. Acho que o Brasil está iniciando um processo de crescimento que será contínuo por alguns anos. Senhor ministro, olha, me emociona a fé que vossa excelência tem no PAC-3, porque o PAC-1 e o PAC-2 foram um absoluto desastre. Não só a gente teve mais de 40% das obras paralisadas, como a gente teve escândalo de corrupção passiva, ativa, peculato, concussão, cartel, enfim, todo tipo de corrupção que ocorreu. E as mesmas empresas vão operar o PAC-3. Aquelas mesmas que foram condenadas no PAC-1, no PAC-2, agora vão, inclusive com sugestão do governo, de que elas paguem o que devem nos acordos de leniência, fazendo mais obras ainda, né, aquelas empresas condenadas. E, para além disso, eu fico feliz, então, que vossa excelência defenda essa cota apenas para o Ministério de Vossa Excelência, e não para todo o governo federal, e não para todo o Brasil, de maneira geral, porque daí o governo teria que se esforçar para criar pessoas para ocupar essas vagas. Então, de todo modo, ministro, ainda não houve a resposta em relação à atuação do Ministério, que na minha avaliação é fundamental devido à sua relação com os sindicatos, para evitar que esse tipo de legalidade aconteça da cobrança ilegal. O deputado, em seguida, sabe que o Ministério não tem competência para isso. Quem tem a Polícia Federal, quem tem os instrumentos, e eu disse aqui, mande a, formalize as denúncias que eu meterei, caminharei aos órgãos competentes, por causa da Polícia Federal, para analisar o Ministério Público, enfim. Você tem as várias, aliás, o próprio deputado pode fazer. Se me parece, né, que eu acho que o deputado pode, sim, apresentar denúncias também do Ministério Público do Trabalho e requerer a Polícia Federal. Veja, nós estamos falando de um processo, deputado, onde nós precisamos combater a xenofobia, onde nós precisamos dar direito, direitos iguais, de acesso para todo o segmento da sociedade. Precisamos combater o racismo, o machismo. É disso que se trata, né, porque é oferecer oportunidade para os segmentos que têm mais dificuldade de colocar no ambiente do mercado de trabalho. E se faz abrindo espaço no ambiente de trabalho, nos concursos, nas universidades, no sistema educacional. É assim que se faz. Por isso as vagas de trânsito também. Fala, pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários. ol, Vai ter acesso a todos os códigos losta. Então aqui vai ter acesso a todos os göndos Pereira, que temão ao Chica.